Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos lá pessoal, agora nós vamos dar uma olhada no signo de câncer Vamos ver o que os astros, o que as cartas reservam para as pessoas de câncer agora para o mês de maio de 2018, tá? Vamos ver o que os astros reservam para as pessoas do signo de câncer Vamos ver no geral o que vai estar acontecendo No geral agora é no mês de maio de 2018, vamos ver? Cânceriano, a gente percebe que o mês de maio é um mês que você vai ter que ter muita garra você vai ter que ter muita força, tá? É um mês que não vai ser fácil para você não, tá? É um mês que a gente percebe que muitas coisas vão estar acontecendo ao mesmo tempo muitas novidades boas, muitas novidades ruins Nem todas ruins, nem todas boas Vai ter uma mistura, a gente percebe que vai estar A sua vida agora no mês de maio vai estar uma roda gigante Tem hora que você vai estar lá embaixo, outra você vai estar lá em cima, outra você vai estar no meio Então vai ser um mês bastante turbulento aí para você E o que as cartas pedem, o que as cartas dizem, o que os astros falam Que é para você encarar de frente, tá? Rezar, orar, tá? Sempre estar alerta a tudo que está acontecendo Porque se a gente abaixa a cabeça aí as coisas não andam, tá? Mas se a gente encarar a dificuldade de frente Com certeza a gente vai sempre estar arrumando boas saídas e boas soluções, tá? Então esse é um mês para você estar alerta a tudo que vai estar acontecendo Porque não é um mês fácil não, tá? Você vai ter muito altos e baixos esse mês, tá? Mas eu espero que você saia dessas dificuldades numa boa Tá bom, canceriano? Vamos ver o canceriano na parte do amor, tá? O canceriano que já tem o seu amor, tá? Que já tem a sua família Já está noivo, já está namorando, já está casado Vamos ver o que os astros reservam para ele, concentra É, é, canceriano Canceriano, o que vai estar acontecendo? A gente percebe, tá? Que algumas coisas vão estar chegando Então se você fez alguma inscrição no CDHU É, na minha casa, minha vida Se você fez algum empréstimo para poder estar investindo em alguma coisa Isso vai estar acontecendo agora, tá? E aí você deve estar falando Ah, pois não, mas você está me falando de valores, né? É, no amor, sim Eu estou falando de valores, né? De dinheiro, no amor Por quê? Porque a gente percebe que é vocês dois Vocês dois foram lá, fizeram a inscrição Vocês dois foram lá, pegaram o dinheiro prestado, né? E isso vai estar saindo agora Isso vai estar favorecendo vocês dois, tá? E isso vai estar dando uma alavancada no relacionamento de vocês A gente percebe que isso vai fazer com que o amor de vocês cresça mais Fazer com que vocês se grudem mais Que vocês se olhem mais Que vocês se desejem mais, tá? Então, isso vai ser um progresso em tudo Coisas boas acontecendo na vida de vocês material, tá? E coisas boas acontecendo na vida sentimental, na vida amorosa Olha que legal Então, uma coisa vai estar trazendo a outra aí Então, você canceriano Esse é um mês da vitória Esse é um mês de você conseguir Tudo aquilo que você planejou Tudo aquilo que você escorreu atrás, tá? Vai estar surgindo agora, tá? Então, eu peço para que vocês agarrem essas oportunidades Com muito amor, com muito carinho E muito respeito, né? Porque tudo que a gente faz tem que ter respeito A gente não pode fazer por fazer, tá? E isso vai estar trazendo grandes frutos aí Para vocês Tanto material, como espiritual Como amorosamente Tá bom? Boa sorte aí, canceriano Mês bom para vocês E vamos ver o canceriano Que não tem ninguém Que está à procura de um grande amor Que está à procura de uma pessoa Que quer montar uma família Né? Que quer ter filhos Vamos ver? Concentra Concentra Canceriano Ainda não, canceriano Não vai ser esse mês, tá? Quem sabe o mês que vem Mas é o mês que vem Eu tiro as cartas de novo E a gente vê Se o mês que vem Vai ser um mês propício Para você poder estar conseguindo Alguém aí para você Tá? Então o canceriano Que está sozinho Continua procurando Não perca as esperanças Tá? Bons dias virão Mas o mês de maio Não vai ser o mês De você estar conseguindo O seu amor Está conseguindo Um novo amor Tá? Então É... Não perca a concentração Tá? Não se desligue Ah, então eu vou arrumar um amor Então tudo bem Dande-se Eu vou escrever Eu vou correr atrás Não Continua correndo atrás Até para o mês Quando entrar O outro mês Você já está Já com as turbinas Quentes aí Senão você vai ter que esquentar As turbinas E aí pode ser que no mês que vem Você não encontre também Tá bom? Mas isso é cena Para os próximos capítulos Vamos aguardar para o mês que vem Tá? Para ver É... Se os astros Reservam as coisas diferentes Aí para você Mas esse mês A gente não vê Você conseguindo um novo amor Tá bom? Canceriano E vamos ver o canceriano No trabalho Tá? Vamos ver o canceriano Que É... Tá trabalhando Já tem o seu trabalho Já tem o seu salário Já está contente Feliz E vamos ver o que Que os astros Reservam para ele Tá bom? Como se você tem a minha pergunta Canceriano Canceriano é assim O que as cartas dizem? Tá? Tomar muito cuidado Porque a gente percebe Que existe uma pessoa Lá dentro da empresa Tá? Essa pessoa Ela se titula Seu amigo Tá? E... Ou amiga Né? Mas O que que acontece Essa pessoa Ela não está muito contente Com o seu progresso Ela não está muito contente Com o seu amor Só que ela vem Só que ela chega perto de você Travessida de amigo Você já deve ter percebido isso Tá? É... Isso que eu estou falando aqui É só para Você agora Abrir a mente E falar Poxa É essa pessoa Então eu vou me afastar dela Que é isso que você tem que fazer Se afastar dessa pessoa Não é brigar Xingar Fazer cara feia Não é isso não De boa Tá? Você sai fora dela Vai saindo Vai saindo Que eu sou que ela vai percebendo Que você não está querendo Muita conversa E ela própria também vai se tocar Tá? Então não precisa brigar Não precisa xingar É só você ir se distanciar Dessa pessoa Que essa pessoa Ela está fazendo muito mal Para você espiritualmente Tá? Dentro do seu serviço Então é aquele tipo de pessoa Que quando chega perto de você Você arrepia toda Né? É... Você está contente Está feliz Quando essa pessoa Chega perto de você Você se entristece Você não sabe porquê Agora você sabe É essa pessoa Tá? Então para que ela Não traga mais dificuldade Para que ela Não atrapalhe você No seu trabalho É... Se afaste dela Tá? Deixa ela viver a vida dela E você vive a sua E todos nós vivemos felizes Não é mesmo? Tá bom canceriano? Tomar cuidado só Com essa pessoa no trabalho E vamos ver o canceriano Que dá Procura de um serviço Que quer o seu servicinho Que quer Né? Ganhar o seu salário Porque todos nós Precisamos de dinheiro E precisamos de trabalho Né? Vamos lá? Concentra Canceriano A gente percebe Canceriano Mas para o final do mês Depois do dia 20 Vai estar aparecendo Algumas coisas para você Tá? Não sei se vai dar tempo De você escolher isso agora No mês de maio Pode ser que fique Para o outro mês Não... Mas isso não tem problema nenhum O importante é conseguir o serviço Então a gente percebe Depois do dia 20 Vai estar surgindo oportunidade As pessoas já vão começar A se interessar por você Já vão começar a ligar Já vão começar a mandar mensagem Pedindo para que você retorne As empresas que você mandou Currículo Que você fez entrevista Para vocês poderem estar conversando Tá? Então É um mês propício Tá? Um mês legal Para você poder estar Arrumando serviço Mas mais para o final do mês Tá bom canceriano? Mas Talvez você não conseguisse Esse mês ainda Mas já vai entrar um mês O outro mês já engatilhado Tá bom? Então boa sorte Tudo de bom E aproveite as oportunidades Um abraço Tudo de bom